MÚSICA A apresentação número 12 é a Sara Helena Soares, apresentada pela Olvina Soğlui, o Fernando Luiz Palato e a Adriana Palatos Escone. Amém. 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 Segunda número 13, Tierney Cristina Brás. Amém. 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 Tchau. Tchau. Galera Priscila Lopes, patrocinada pelo Estilo e Beleza Salão e Atual Moda. Galera Priscila Lopes. Obrigado. E a candidata número 66 é a Vanessa Barbosa. Obrigado. 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 Olha, Emily, você acha que é só você que vai entrevistar a menina bonita? Olha só quem tá aqui do meu lado, a Maria Carolina, tudo bem? Tudo bem. E aí, você já é experiente já nas passarelas, né? Como que é participar do Miss Pop aqui? Muita emoção? Sou experiente um pouquinho, é, muita emoção. Muita menina, é complicado. Muita mulher bonita, né? Bastante. E você, me diga uma coisa, o pessoal que está assistindo hoje a BNTV, você é filha da Janis, né? Isso, filha da Janis. Você representando aqui o paraíso das noivas, né? A sua família toda sempre esteve envolvida com os casamentos, com as festas. E você agora, abrilhantando as passarelas aqui no Jacuí, como que é? Você tem a intenção de seguir carreira de modelo, como que é? Tem. Minha família sempre me apoiou, desde pequenininha. A primeira vez que eu desfilei, eu tinha seis meses de idade. Seis meses? Desfilei no colo da minha tia. Eu participei já do Rainha da FAP, quando eu era menor. Ganhei na categoria infantil, fui Rainha da FAP em 2004. E eles sempre estão do meu lado, toda vez, fizeram o maior barulho aí. E eu tenho vontade, sim, de seguir carreira. Só que minha altura não ajuda muito, não. Mas eu tenho vontade, sim. E eu não desisto, não. Eu tento. Mas você sabia que quando a mulher é bonita, não tem altura, você pode ser uma modelo fotográfica, você sabia? Sabia. Você pode não ser modelo de passarela, mas você pode ser uma modelo fotográfica. É, com certeza. Mas eu não fui para São Paulo já algumas vezes, ainda não deu certo. Mas eu não vou desistir, não. Vou continuar tentando. Então tá jóia. Boa sorte para você. E olha, vamos ver onde a Emily Tinello está, que ela está fazendo o maior bagunça aí. A arteira, não sei para quem puxou, viu? Mas ela está fazendo entrevista por aí. Vamos ver para onde ela está. A arteira, não sei para quem puxou, viu? Mas ela está fazendo entrevista por aí. A naranja, a madrinha. A voz é legal. A voz é legal. A voz é legal. Não sei para quem puxou. O que vai lá? O que vai lá? Vem aqui. Vamos ver com a rainha Mirim, da Fábio 2010. Vitória, você estava muito nervosa? Estava E agora você está feliz? Como você está? Muito feliz Quer seguir carreira de modelo? O que você quer fazer agora? Quero seguir tudo lá, carreira de modelo, ser a modelo Nós conversamos com a Rainha Mirim da FAP 2010 Sandra, e pra você, assim, como é ser a mãe da Rainha Mirim? Me sinto realizada, porque eu já desfilei bastante Então não foi difícil ensinar pra ela tudo que eu já aprendi nas passarelas Então filho de peixe, peixinho é Sandra, e agora? Ela quer seguir carreira? Você vai acompanhar ela? Com certeza, vai ser Miss Brasil ainda Sandra, qual é o segredo pra ganhar o concurso? Ensaiar bastante, se dedicar, se produzir e vir bonita pra ganhar Parabéns pra você Obrigada 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 Obrigada